Mãe Natureza 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 E esperança, foi aí que eu acordei Mãe, natureza de cor, é bom prestar atenção O morro canta a preservação E quando o dia chegar, para a alegria geral Pode aplaudir essa verdade, carnaval Mãe, natureza de cor, é bom prestar atenção O morro canta a preservação E quando o dia chegar, para a alegria geral Pode aplaudir essa verdade, carnaval O chão vai tremer